É, Cheryl Amaral, a matéria da Cheryl, né, a questão do preço da gasolina, a volta dos impostos. Vai, pode rodar. Uma das promessas de campanha de Lula está gerando uma queda de braço entre a ala política e a ala econômica do governo, sobre o que será decidido em relação aos tributos federais que incidem sobre os combustíveis. Isso porque a presidente do partido Gleici Hoffmann e o ministro Fernando Haddad têm visões totalmente opostas sobre este assunto. Enquanto a presidente do partido quer a manutenção da desoneração, o ministro defende o retorno da tributação diante do impacto para a recaração dos cofres públicos. A desoneração tem um impacto anual de cerca de 30 bilhões aos cofres. O fim da desoneração, porém, pode elevar o litro da gasolina em 0,69 centavos e do etanol em 0,24 centavos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sinalizou em uma conversa com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que não irá manter a isenção total de impostos sobre os combustíveis. Muito bem, vamos lá. Ricardo Frota. E aí, Frota, esse tema polêmico aí, será que se o presidente Bolsonaro tivesse sido reeleito, ele mataria no peito essa bronca aí de não deixar voltar esses impostos aí sobre os combustíveis? Com certeza, eu não tenho a menor dúvida. Eu já falei aqui que o único presidente da República Federativa do Brasil que diminuiu impostos foi Bolsonaro. Todo o restante só majorou, só aumentou. Então, infelizmente, eu tenho que lamentar para vocês que escolheram o lado de lá. Agora vocês vão ser punidos no seu bolso. A inflação vai aumentar, o seu poder de compra vai diminuir e, lamentavelmente, vocês fizeram uma escolha errada. Bolsonaro, eu volto a dizer, Bolsonaro brigou, ele zerou os impostos federais em relação a combustíveis. E, se não bastasse isso, ele interferiu na cobrança dos impostos nos estados. O que ele fez? Uma lei complementar que colocasse um teto. Antes era cobrado, no ICMS dos estados, em torno de 30%, 35%. Bolsonaro sancionou uma lei complementar e estabeleceu um teto de 17% a 18% para baratear ainda mais o combustível. Então, o que a gente está vendo aí é um tapa na cara da população. É, porque vocês vão sentir. Não é só aqueles que têm veículo, não é só quem tem a sua motocicleta, não é só quem tem o seu carro, não é só aquele que faz o serviço de Uber, é a própria população que não tem veículo nenhum, porque isso vai refletir no aumento da cesta básica, isso vai refletir nos alimentos e você vai pagar cada vez mais caro com esse governo. Esse governo não tem compromisso com você, esse governo não tem responsabilidade fiscal. Então, ele está querendo o quê? Está querendo ganhar dinheiro, está querendo arrecadar dinheiro para poder cobrir os gastos exorbitantes que ele está tendo e colocando de volta esses impostos que Bolsonaro zerou. Então, você tem aquele político que você merece. Escolheu ele? Fez o L? Então, agora aguente as consequências. Muito bem, seguimos com o programa. Um abraço para um dos delegados mais competentes e respeitados da nossa gloriosa Polícia Civil do Estado de Rondônia, doutor Zé Marcos, grande amigo pessoal e telespectador assíduo aqui do News 5.1, sempre nos acompanha. Um abraço, meu amigo. Buinho, sua vez. Rapaz, quem vê assim até parece que é verdade, né? Botaram no meu três anos e sete meses e a gasolina chegou a quase nove reais. E eu tomando no centro até as vésperas das eleições. Aí fizeram um cabalacho, todo mundo lá, PT votou a favor, bolsonarista voltou a favor, todo mundo votou a favor, já dizendo que seria até dia 31 de dezembro. Tipo assim, nós vamos tirar um pouquinho e proceder. A bancada do PT votou contra, Arnaldo. Para você relaxar. A bancada do PT votou contra. Não vou mentir, não. Pera aí. Vou mentir, não. Vou pesquisar. Ricardo, só teve um parlamentar que votou contra. Não vou mentir, não. Senador do PT. Não, do MDB. Todo mundo sabia que a medida era até dia 31. E a gasolina chegou a oito reais. Só vou aceitar crítica quando ela voltar a oito, que voltar ao patamar que era do governo Bolsonaro, que não era de Lula. Se ela passar de oito, eu não critico. Porque antes, eu tomei na orelha três anos e oito meses. Negra empurrando mesmo, com gosto de gás. Aí depois afrouxou um pouquinho para o cara respirar. E agora o ferro vai entrar de novo, mas de uma maneira mais branda. Porque disse que vão passar lá um lubrificante, alguma coisa, do óleo, que tem que baixar. Veja, diz que toda a bancada dos senadores do PT votou contra a redução. E a Veja já tem credibilidade, Rodrigo? Eu tenho que falar a verdade. Porque vocês querem me desmentir aqui no ar. Rodrigo, não. Eu tenho que pesquisar para mostrar para vocês quem está mentindo aqui. Vamos ter compromisso com a audiência. Vamos falar a verdade. Agora é fácil falar, não, está mentindo. Fulano está mentindo. E na hora quem está mentindo são vocês. Então a verdade é que a bancada do PT votou contra. Porque eles não queriam que vocês pagassem mais barato. Eles sempre querem colocar na costa do contribuinte. Na costa do pobre. Doutor Ricardo, na nossa costa eles ficaram três anos, nove meses. Você sabe disso. Então vamos falar a verdade. Vamos torcer para que agora, em abril, que muda a direção da Petrobras, venha uma outra política que acabe com esse negócio dessa paridade de preço para que a gente possa respirar aliviado. Agora, o teatrinho do doutor Ricardo é muito bonito. Aguentou três anos e oito meses o ferro também. Pois é, só a ver. Pessoal, eu não me admiro muito do Buiu fazer a militância dele, porque o Buiu já se entregou... Militância, eu estou falando, é verdade. Agora, sabe o que me chama a atenção, pessoal? Quer dizer que o ferro do Bolsonaro e do seu, se aguenta, do PT não. Os maiores jornais. Eu acompanhei hoje as comentaristas, entre aspas, as comentaristas de economia do Brasil, dizendo que o aumento dos combustíveis só vai prejudicar a classe média, os mais ricos. Pobre não tem carro mesmo, não tem problema. Pessoal, quando você volta a falar deles, há seis meses atrás, sete meses atrás, dizia, Bolsonaro está arrancando o couro do povo com combustível, e quem paga são os mais pobres. Olha só, pessoal, as mesmas empresas. Você que fica se guiando por essas empresas aí, assistindo essas TVs, se orientando por esses mentirosos, você está perdido, meu irmão. Está perdido. Eles não falam a verdade, eles falam de acordo com a conveniência, ou de acordo com quem paga mais. Eu não sei o que acontece, mas a verdade não é, porque compara. Você compara agora a Meira Leitão, final de semana, fazendo um esforço para explicar o aumento dos combustíveis para o povo, e dizendo que o aumento dos combustíveis só ia doer no bolso da classe média. É na classe média, pode meter o ferro, não tem problema. E você sabe o que é classe média para eles? Quem tem um carrinho, um fusquinha, quem tem um carrinho para cima, quem ganha três mil reais. Quem tem fusquinha hoje é rico. É, isso é classe média para eles. É o rico que tem fusquinha. Mas lá no Bolsonaro, aí dizia, o preço dos combustíveis arrasta mais oito, nove, dez, doze produtos, arrasta a inflação para cima, acaba com o poder de compra das pessoas, Bolsonaro vai destruir o país, é preciso uma intervenção rápida na Petrobras, a Petrobras é nova, não pode aumentar preço, e aí o preço foi baixando, Bolsonaro fez um trabalho duro no Congresso, com o maestro Arthur Lira ali, fazendo ali a composição, deu certo, o PT inteiro no Senado votou contra, e ainda fizeram discurso, dizendo que não ia baixar nada, que não ia dar em nada. E aí de repente o preço dos combustíveis começa a cair, o seu Uber ficou mais barato, o alimento, porque hoje nós temos o quê? Quantos por cento dos alimentos chegam até a sua casa através dos combustíveis? Não, gasolina não, mas é. Mas o Uber, outros transportes, você leva os seus filhos na escola de quê? Nas costas? Você leva através do combustível. Então tudo isso, tudo isso puxa a inflação para cima. Se puxar a inflação para cima, o seu poder de compra diminui. Você não fica melhor de vida, você fica mais pobre, você vai ficar com menos poder de compra. Isso não é bom para você. E agora o PT está no seu leio, mano. O próprio PT não sabe o que faz. Reúne para aqui, reúne para lá. E via quando eles mentiam na campanha, dizendo que com uma canetada só o Lula baixava o preço dos combustíveis. Vê se isso aconteceu, pessoal. São mentirosos. Queriam ganhar voto na campanha. E disseram, ah, o Bolsonaro está com combustível alto, mas se nós assumirmos aqui, numa canetada só, a gente resolve. E não resolveram. Já vou aproveitar que o Cícero está aqui do lado e vou dizer que o Tenente Eval está te assistindo e te convidou para ir no sítio dele agora, final de semana. Pegar um limão e pegar lá uns biribais, né? Então, o Tenente Evaldo, a Ira C, que é a esposa dele, a gente convida direto, mandou um áudio para mim. Só eu chamo o Cícero lá. Vamos lá. O Tenente Evaldo, a Ira C, a esposa dele, estão nos acompanhando a todos vocês. Um abraço. O Evaldo, corta uma lenha lá que eu vou levar a carne, mas não vou fazer um churrasco. Pronto, fechou. Reb, sua vez, por favor. É interessante, né? Esse esforço e essa ginástica mental do Rodrigo e do Moisés. É isso. Foram... Algum Rodrigo aqui? Rodrigo, não. Do Ricardo. Do Frotinha. É o Frotinha. É porque eu confundo o Ricardo com o irmão Rodrigo e com o Alexandre Frota, né? Mas vamos lá. Mas você é simpático a qualquer um dos dois, né? São agradáveis. São três. São agradáveis. Alexandre Frota, Ricardo Frota, entendeu? Rodrigo Frota, Matheus Frota. Todos os Frotas e Frotinha são simpáticos. Entendeu? É uma frota toda. Entendeu? Com relação à questão dos combustíveis, a questão do preço das mercadorias, foram três anos e meio de desmandos na economia, de desarticulação de tudo que é política pública e do Estado brasileiro em si, inclusive das relações internacionais. Principalmente. Com aquele Ernesto Araújo, foi um desastre como chanceler do Brasil. O Paulo Guedes foi outro desastre na nossa economia. O que eu tenho que falar para a Ricardo e para o Moisés Cruz e quem está em casa nos assistindo, tudo ainda é muito prematuro. Você só pode avaliar uma gestão depois de 100 dias de governo. O Lula acertou na equipe ministerial. É uma equipe técnica, política e composta por ex-governadores, ex-prefeitos, na sua grande maioria, e ex-senadores ou deputados federais que passaram por comissões importantes no parlamento. Agora, que o Lula disse que numa canetada só resolveria o problema da Petrobras. Estamos esperando. Outra coisa, como eu tuitei ontem, no meu Twitter está lá, o Lula e o Haddad ainda não resolveu o problema da carestia dos alimentos. É preciso resolver. Então, eu repugno nessa fala do... Repudio e repugno nessa fala do Ricardo, do Moisés, porque eles não querem ver os desmandos na economia do governo Bolsonaro. Atacam prematuramente a economia do atual governo. O atual governo está tentando acertá-lo. Vamos dar um crédito e aguardar os 100 dias. Parabéns! Obrigado.